É um momento muito especial para a BIPIP, um momento que nos honramos muito com a presença de tantas pessoas ilustres, como a doutora Marcela, a doutora Cristiano, e outras tantas pessoas aqui. Um evento maravilhoso, foi emocionante, e aqui nós otorgamos a mais alta decoração da BIPIPIP, que é o nosso colar oficial da base, a doutora Marcela. Um parabéns. Muito obrigada. Primeiro, é um presente de Deus receber essa medalha, que significa que eu estou cumprindo o meu propósito de vida, que é estar presente na vida das pessoas, levando saúde, alegria. Muito obrigada pela confiança de cada um, e obrigada por esse reconhecimento, que representa para mim que eu estou no caminho certo, que valeu a pena cada renúncia, que valeu a pena cada dia de trabalho, que valeu a pena cada momento que eu me dediquei para ser a pessoa que eu sou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL